Martins. Anda. Vamos, Martins. Vai, bora! Vem, aéreos! Immigênio! Marce, sai! Martins, sai! Martins, sai! Martins, sai! Já é bom! A mexer... Agora, anda! Esconda! Anda, bora! Anda! Bora! A moren! Vamos, 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 vamos Tá vendo? Só fica a faltar chegador! Ora, aparece, mexe! Manda só para o adversário e chegue isso! E aí... Atrás para a linha! O Centro Lá no Jogo! Está lá! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fala-nos do trem, Simber! Não esquece a infraestrutura do trem, Simber! Simber, não esquece a estuprolar dos treinos, Simber! Simber, não esquece a estuprolar dos treinos, Simber! Simber! Não é falar dos tritos, Simber! Guarte, Guarte, não mete efeito. Não bate a bola e para lá para a área, está bem? Estamos a querer cortar a bola muito. Anda lá, posição. Prepara para caçar! Anda, André. André, para lá! Forte, forte. Quase, mais. Mais. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Calma, aguenta. Anda, anda, Ropinhas. Escanha, não sabe. Vamos, descanhar. Porcê, porcê. Porcê. André, André. Forte, forte, não vem. Anda, Forte. Para cima, também. Muito bem, cedo. A senhora está acendo. Usaia em cima a escada, não tem vida. Forte, volta! Vá na manhã. Anda, volta, volta, volta. Vamos, volta, volta. Vamos, anda. Para cima, Amor. Acordita-se. 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 Vem chegar. Vem, vem, Miguel! Aguanta-se! Vem, não acha! Eu vou chegar um pouco de atenção para o barulho! Eu não sei! Anti-Miguel, anda! Então parceira, anda! Miga, anda! Anda, anda só! Ajuda! Proandre e vende chão! Anda! Anda! Simão! Anda! Fora! Anda! Bora! Bora Simão! Fique em caixão! Fique em caixão! Vai ganhar Johnny! Tem que ganhar Johnny! Tem que ganhar Johnny! Alta, marca falta! Johnny! Mágico! Mágico! Descubra, deixamos! Vai decidir, não descobra! Não vai decidir, não vai decidir! Abre a perna! Deixa ela para a faca fria! Isso! Não tem nem não! O que é isso que faz? 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Acelera, a da Lázaro, a da Lázaro. Descrição, 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 descrição... O que é isso? Vá para! Vá para! Simão! Tem que ajudar! Tudo bem! Tudo bem! Tens que ser desintimitado! Vamos lá em seguida! Vamos! Vá para! Vá para! Vá para! Vá para! Vá para! Vá para! Segura! Vamos! Anda! Não sei! Não sei! Anda! Dá espaço! Está chegando! Mas se você for mais cilitится! E ocupá tudo bem! Tem que ficar muito escondendo o canto EFA! Vamos lá! Vamos lá! Vá para! Vá para! Vá! Tem que fe 굉장히 ruim! O que é isso? Tchau, tchau. Para! Vamos! Anda! Para! Vamos! Para! Vamos! Estou preparando! Outra noite! Para! Outro! Vamos! Anda! 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 É Miguel! Agora André! Agora André! Anda! Anda! Simão! Simão! Anda! 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 Segura! Segura a Sousa! Para André! Para Simão! Para André! Para André! Masquer! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?